Havaí restringindo os jogos com loot boxes, mais do filme de Call of Duty, Battlegrounds Mobile e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Sea of Thieves está para chegar, e com ele muita gente vem questionando sobre o tal do Kraken. E por ser um jogo de piratas, é óbvio que ele marcará presença. O Kraken do título será um povo gigante com tentáculos capazes de envolver um navio inteiro. Poderá agarrar players como brinquedinhos e soltar a tinta para dificultar a jogatina. De acordo com o diretor de design do game, Mike Chapman, a criatura estará presente logo no lançamento e será um evento mundial aleatório. E sendo um evento, ao derrotar o Kraken, haverá uma recompensa bem instigante. Mas olha, o Kraken é só o início desses eventos que a Rare pretende incluir no Sea of Thieves, hein? Esperamos que todos tenham um jarro de terra para se protegerem desse cara. Olha só o que eu tenho! Eu tenho um jarro de terra, tenho um jarro de terra, adivinha o que tem dentro? Se engana quem acha que a festa acabou só porque o carnaval terminou. Pelo menos no espaço ela continua. Você poderá comemorar enfrentando uns necromorfos, pois Dead Space está gratuito na Ordem. Para desfrutar dessa promoção, é só acessar ou criar uma conta na Ordem, entrar na página do jogo, adquirê-lo e pronto. Facinho assim, tá um jogo saindo na faixa. Mas olha, corre que é por tempo limitado, viu? Então bora comemorar o final do carnaval em tiroteios no espaço? Dia de São Valentim e Ed Boon deu uma brincadeira com os corações de seus fãs no Twitter. O produtor postou questionando em um tweet se deveria colocar o Pantera Negra como um personagem convidado em Justice 2. Dentre essas respostas, havia que sim ou não, por ele ser da Marvel. E ainda um pedido para que Boon parasse de trollar os fãs. Seria o crossover dos sonhos de todos? Com certeza. Mas que é difícil de acontecer, infelizmente é. A Bethesda anunciou um modo de jogo novinho em folha para The Evil Within. E ele pode ser mais imersivo do que nunca. Para os fãs de terror, fique sabendo que agora você pode colocar a visão do personagem em primeira pessoa no menu do jogo. É uma atualização gratuita, então você pode ficar sossegado que os sustos serão somente no jogo e não com valores em reais. E além disso, a opção também está disponível para a versão de teste do game. Para você dar aquela testada marota e ver se faz o seu tipo de jogatina. É, é uma câmera em primeira pessoa para você dar aquela olhada bem nos olhos daquelas criaturas lindas do jogo. Isso é quando elas têm olhos, não é mesmo? Seriam mais algumas novidades sobre o longa baseado em Call of Duty. E dessa vez trata-se de quem pode dirigir o filme. Stefano Solima, o mesmo que dirigiu Sicário 2, estaria em negociação com a divisão de filmes da Activision para comandar as filmagens. Mas até o momento, nenhuma confirmação em contrato foi feita. A ideia da Activision seria criar um universo cinematográfico de Call of Duty semelhante às franquias da Marvel e da DC. Mas até agora, nenhum enredo, muito menos dados de lançamento, foi revelado. E aí, acham que pode ser um bom universo cinematográfico ou será outro Mega Man, tipo flop? E voltando à polêmica de loot boxes, após a investigação contra Electronic Arts sobre as microtransações de Star Wars Battlefront 2, o estado do Havaí, nos Estados Unidos, resolveu criar dois projetos de lei sobre a história das loot boxes. De acordo com o jornal Howl Tribune Herald, o primeiro projeto proíbe qualquer mecânica semelhante a loot boxes de serem adicionadas a um game após o seu lançamento. Além de exigir que os distribuidores coloquem um aviso do tipo de sistema, como aquele de cigarro. Já o outro projeto seria proibir a venda de jogos que contenham mecânicas de loot boxes para menores de 21 anos, tendo as mesmas regras do estado sobre apostas. Se aprovadas, as leis podem afetar, e muito, a indústria dos games. E aí, vocês concordam com os projetos do Havaí? Ou acharam pesados demais? Comentem a opinião de vocês. Se lembram que comentamos que os chineses iriam ganhar uma versão de Battlegrounds um tanto diferente da ocidental? Pois então, foi divulgado dois vídeos pela Tencent, a empresa que produziu a versão, para dar aquela espiadinha sobre como será o game. O comercial em live action dá uma sensação legal de ação, como o próprio jogo, e o projeto parecem fazer jus no final, na medida possível em um mobile. A Tencent comprou os direitos de Battlegrounds na China, e fez a sua própria versão mais arcade, e de pegada bem mais leve que a original. Bom, melhor mobile para os chineses do que nada para eles, não é mesmo? Enfim, meu povo, para mais novidades do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point para todo dia, e para mais do mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, e até mais!